O presidente Jair Bolsonaro vai acionar as comportas da estrutura que irá distribuir a água do eixo leste do projeto de integração do São Francisco para mais de 2 milhões de pessoas. João vive há 50 anos no sertão de Pernambuco e convive de perto com a seca. Agricultor tira o sustento do que produz no quintal de casa. Para a utilização de fazer irrigação, plantar, por aqui não tem, a gente não está ainda com esse recurso ainda não. João é um dos mais de 2 milhões de habitantes que serão beneficiados pelo ramal do Agreste, um dos trechos de integração do Rio São Francisco. Com investimento em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o ramal será interligado a uma outra obra feita pelos governos estaduais, a adutora do Agreste Pernambuco. Quando estiver em operação esse ramal e o eixo leste que já está em pré-operação, a questão da água é quem precisa e a água é um grande vetor de desenvolvimento. O ramal do Agreste tem mais de 70 quilômetros de extensão e compõe o braço leste da integração do Rio São Francisco. Depois de pronto, será capaz de melhorar a oferta de água em 68 municípios em Pernambuco. Um alívio para comunidades que passam meses e até anos sem ter acesso frequente à água. Além de ajudar a resolver o problema de escassez de água que assola há anos alguns pontos do Nordeste, a integração do Velho Chico ajuda na criação de emprego e renda. O Matheus conseguiu o primeiro trabalho com carteira assinada há três anos nas obras do São Francisco. Essas obras contribuíram muito na geração de emprego para as nossas cidades, que deu profissão. Deu profissão a milhares de sertaneias que não tinham profissão. Tchau! 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 Obrigado.